Já fiz caso de lâmpada estourar, e não era caso sobrenatural, era caso criminal. Você acredita nessa coisa de energia? Acredito. Eu não sei explicar também, mas tem umas paradas que a gente não entende. Tem um caso que eu não faço. O que? Eu do goleiro Bruno. É mesmo? Eu tenho um problema muito sério com a Elisa. A Elisa, né? Elisa Samudio. Elisa Samudio. E você é Eli? Elisa. É porque tem a Elisa e Matsunaga, e eu tenho um problema. Toda vez... Isso começou com o caso da Elisa. Da Elisa e Matsunaga. É verdade. E aí eu troquei o nome. E eu achei que tinha sido só uma falha. E aí eu via que todas as vezes que eu tentava falar uma, saía a outra. Saía a outra? Não, mas foi uma menção que eu fiz. Eu fiz o caso da Suzane e disse que ela tinha terminado no Tremembé. Aí eu falei, ela tava junto com a... Agora ela mora com a Elisa... Ela mora junto com a Elisa Samudio. Nossa. Mas na minha cabeça eu tinha falado Elisa e Matsunaga. E eu editei esse vídeo. E saiu Samudio. Saiu. E não foi a primeira vez. E nem foi... Foi a primeira vez, mas não foi a última. Eu fui... Assim, você sabe como a galera é legal, né? Tipo, é... Tá errado. Lógico, né? Ela tava morta, a moça, gente. Absurdo. E aí eu fiquei com aquilo. E depois todas as vezes, tipo, acabava... Que eu ia me referir a uma, eu me referia a outra. Aí eu... Comecei a pensar um pouco sobre isso. Mas você tinha planos de fazer o vídeo da... E aí eu peguei e recebi pelo... Aí um dia do nada, alguém me explicou... Uma coisa pelo Instagram com relação à morte dela. Né? Que poderia ter alguma coisa a ver com... Outras coisas, né? De... Crime... Não era nada subnatural. Seria uma coisa... Não, é. Em relação a um deles ali. E eu falei, bom, não vão encontrar. Porque a gente sabe que tem pessoas que acabam em locais que ninguém encontra mesmo, né? É. Então, e aí... E eu falei, não vou fazer esse caso. Assim, não vou fazer. Mas por algum motivo, eu sempre tava tentando acompanhar o que tava acontecendo com aquela galera. Parece que ainda ficava aquela... E toda vez que eu olho pra ela, não sei, me dá uma impressão muito estranha. Assim, como se eu fosse deitar ou eu fosse abrir alguma coisa, eu ia conseguir entender o que tava acontecendo. Não sei qual é o meu problema com essa moça, mas sempre rola, assim. Qual foi o vídeo que você editou? Tanto que eu não fiz o do goleiro Bruno. Porque eu peguei um... Eu já não... Você começou a fazer roteiro, essas coisas? Não, eu tenho um livro, Indefensável, que conta a história dele. E eu não sei, sempre me... Sou mentiroso. E de certo modo, parece até que a gente pode até... Eu posso até às vezes brincar e dizer que eu tenho certos vislumbres, como se fosse uma coisa mostrada, do que pode ter acontecido com essa moça. Entendi. Claro que eu não vou falar disso, mas eu sei que qualquer história que eu contar que tenha publicado não é a real. Não é a real. Então, é como se ela ficasse ali. Eu lembro assim, que a pessoa, ela via como a pessoa tinha morrido, né? E o que tinha acontecido com ela. Você lembra de uma série? Eu não lembro. Tinha uma série antiga que era uma... Eu lembro daquela do jornal do dia seguinte. Não, isso sim. Ele recebeu o jornal, lembra das coisas. News, não. Daily. Eu lembro desse. Eu lembro de umas antigonas, assim, também. Mas isso é um caso bizarro, né? É, bem bizarro. Do cachorro, né? Então, meu... Mas não falam que foi emparedada, cimentada? Ah, disseram várias coisas. Disseram que tinham dado os pedaços para o cachorro comer. Aí disseram que... Várias versões, né? É, por que que não jogaram luminol no cachorro? Fala pra mim. É. Eu ouvi isso. Tipo, alguém falou no julgamento. Por que não jogaram luminol no cachorro? Eu fiquei pensando... Alô, você tá no Brasil, vamos sair do Ciaçai, né, filho? Você acha que tem luminol assim? Tipo, vamos banhar um monte de Hot Wilder aqui. Fica luminol. Não é. Não é, gente. Não é. Eu falo que você pode ser quem você for. Quando você tá lá, na mesa gelada do necrotério... Esquece. Esquece, filho. Você tá... Você é o afegão médio pra sempre. Não tem jeito. Não tem jeito. Se inscreva no relativamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu te amo. Obrigado.